A Austrália é um país isolado e conhecida por sua fauna e flora única, e no vídeo de hoje iremos conhecer alguns exemplos desta diversidade tão linda, e em alguns casos perigosa. E se você gosta de vídeos como esse, dá uma força, segue o canal, aqui tem vídeo novo toda semana. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Onitorrinco. Os onitorrincos são animais únicos e fascinantes que habitam algumas áreas da Austrália. Eles são conhecidos por serem um dos poucos mamíferos que botam ovos, o que os torna ainda mais peculiares. Além disso, os onitorrincos possuem características incomuns, como bicos semelhantes aos de patos e pés com membranas que os tornam excelentes nadadores. Esses animais também têm a habilidade de detectar presas embaixo da água, graças a seus sensores eletroquímicos. Por serem tão diferentes de outros animais, os onitorrincos se tornaram um símbolo icônico da Austrália. Polvo de anéis azuis. O polvo de anéis azul é uma das criaturas marinhas mais mortais do mundo, encontrado principalmente nas águas costeiras da Austrália. Embora pequeno, esse animal é extremamente venenoso e pode ser fatal para os seres humanos. Ele é capaz de mudar a cor e a textura de sua pele para se camuflar em seu ambiente, tornando-se quase invisível. Ele é uma das criaturas marinhas mais mortais do mundo, encontrado principalmente nas águas costeiras da Austrália. Embora pequeno, esse animal é extremamente venenoso e pode ser fatal para os seres humanos. Caranguejo do coco. O caranguejo do coco australiano, também conhecido como caranguejo do coco de terreiro, é uma espécie de caranguejo terrestre encontrado em ilhas costeiras da Austrália. Esse crustáceo é conhecido por sua aparência peculiar e tamanho enorme. Ele pode chegar a medir até um metro de largura. E apesar da sua aparência inofensiva, os caranguejos do coco australiano podem ser bastante agressivos. Portanto, é importante ter cautela ao se aproximar desses animais. Grande barreira de corais. A grande barreira de corais da Austrália é uma das maravilhas naturais mais espetaculares do mundo. Estendendo-se por mais de 2.300 quilômetros, é a maior estrutura de coral do mundo e é composta por mais de 3.000 recifes individuais e cerca de 900 ilhas. Ela fica localizada na costa leste da Austrália e abriga uma incrível diversidade de vida marinha, incluindo mais de 1.500 espécies de peixes, 600 espécies de corais e inúmeras outras formas de vida, como baleias, golfinhos, tartarugas marinhas e tubarões. A grande barreira de corais é um patrimônio mundial da Unesco e é protegida por diversas leis australianas que buscam preservar sua biodiversidade e ecossistemas. Apesar disso, ela está enfrentando sérios desafios, incluindo o aquecimento global, a acidificação dos oceanos, a poluição e o excesso de pesca. O coral é uma espécie muito sensível às mudanças de temperatura e pH dos oceanos. O aumento da temperatura da água está causando branqueamento dos corais, o que significa que eles estão perdendo suas cores e morrendo em grandes quantidades. Isso é um grande problema, já que os corais são a base do ecossistema. Crocodilos Os crocodilos são uma das maiores ameaças da vida selvagem na Austrália. Existem duas espécies de crocodilos que habitam a região, o crocodilo de água salgada e o crocodilo de água doce. O crocodilo de água salgada é a maior espécie de crocodilo do mundo e pode chegar a mais de 7 metros de comprimento e pesar mais de uma tonelada. Os crocodilos de água salgada são encontrados em toda a costa norte da Austrália, em mandezais, rios e estuários. Eles são conhecidos por serem extremamente agressivos e perigosos para os seres humanos. O crocodilo de água doce, por sua vez, é um pouco menor e é encontrado principalmente em rios e lagos no norte da Austrália, e é comum para os moradores de algumas regiões se deparar o de um crocodilo desses na sua rua depois de chuvas intensas. A convivência com crocodilos na Austrália é um desafio constante para as pessoas que vivem na região. As autoridades locais têm uma série de precauções em vigor para minimizar os riscos de ataques de crocodilos. As praias e rios onde os crocodilos são conhecidos por habitar são marcados com sinais de alerta para manter as pessoas cientes dos riscos. Cangurus. E por último temos os cangurus, eles que são os animais mais lembrados quando falamos sobre Austrália. Esses animais podem ser encontrados em muitas partes do país, incluindo áreas urbanas. Eles são conhecidos por seus saltos altos e rápidos e suas bolsas abdominais que são usadas para transportar seus filhotes. Embora os cangurus sejam uma atração turística popular e sejam muitas vezes vistos como um símbolo nacional, a verdade é que eles podem ser perigosos para os humanos em algumas situações. Por exemplo, os cangurus machos podem ficar agressivos durante a época de acasalamento, o que pode levar a confrontos perigosos. Além disso, os cangurus são animais selvagens e não devem ser tratados como animais de estimação. Infelizmente, muitas pessoas tentam domesticá-los ou interagir com eles de forma inadequada, o que pode ser perigoso tanto para os humanos quanto para os animais. E chegamos ao fim deste vídeo sobre este país lindo e ao mesmo tempo perigoso, e se gostou da 1 junha para ajudar esse vídeo a chegar a muitas pessoas. E se ainda não é inscrito e gostou do conteúdo, segue a gente para mais vídeos como esse.